O livro do Sinja pode dar certo. Eu sei, também tô empolgado. A gente só tá vendo pelo lado errado. Seu Macau, tá me ouvindo? O senhor tá passando bem? O que você tá fazendo? Tá fedendo que nem meu pai. Quer ajuda? Não? Tá bem. Eu não sei se ficar bêbado ou não melhor. Plano de ação no momento. Você. É tudo culpa sua. E aí, gostou? Saúde. É, Fadaninha. Senhor Macau, para de falar. Entra. Ventilizante é cocô. Então, come cocô. Para de falar, sua besta. Quer parar? Já sei. O que foi? Vai fazer o quê? Finalizar. Acabar com música. É bom. Maior hit, mas... Harold Melvin, o Blue Note. Com Ted's Billy Grass. Vai. Canta aí. Canta aí. Pedra. Descante é cocô. Jack, para de falar. Belocionou, cara. Homem on you. Jack, para com isso. Don't loss you woman. Don't loss you woman. Eu perdi minha mulher. Jack, cala a boca. Sabe o que significa agora? Não significa nada. Jack, para. Para de falar. O que adianta? Olha pra minha família. Olha pra minha gente. Olha pra minha gente. É uma beleza. Que beleza a minha família? Você tá se matando meu pai. E sabe por quê? Para aí. Bad love. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não, 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 não. Caramba, nenhum curso prepara a gente pra trabalhar no mundo real.